Fala aí pessoal! Quinto vídeo do projeto Musical Mind e hoje vai esquentar porque eu quero falar com vocês a respeito do método e também a respeito da improvisação que eu tenho que aplicar sobre esse método. No vídeo anterior eu pratiquei o exercício 1 e hoje eu continuo praticando o exercício 1. Quanto mais eu interiorizo o exercício 1, melhor eu vou tocar. E tocar o que? A improvisação, a interpretação. Hoje você vai sacar vários detalhes que você nunca sacou. Então preste muita atenção, pegue agora mesmo 24 Caprichos volume 1 ou volume 2 ou volume 3. Deixa eu pegar aqui o volume 3, que é lançamento. Tem o volume 2, deixa eu pegar aqui o volume 2, que ele é laranjinha. O cinza é o volume 3 e o azul é o volume 1. Então você pode pegar o que você tiver aí em mãos, tanto o 2 quanto o 3 ou o 1 para tocar o exercício 1. Se você tem os 3, toque juntamente comigo. O primeiro, depois volte o vídeo, toque o segundo método, depois toque o terceiro método. Você vai perceber que vai rolar uma segunda voz. Tipo, não tem aquelas duplas sertanejas? Uma pessoa canta a primeira voz e a outra canta a segunda voz. Então, se você tocar juntamente comigo, usando aí, no caso, o método volume 2. Enquanto eu estou usando o volume 1, você vai perceber que vai ser super legal. E o mesmo acontece com o 3. Agora, se você tem vários amigos e cada um tem os 3, combine o seguinte. Um toca o primeiro volume, o outro toca o segundo volume e o outro o terceiro volume. Vai ficar sensacional. Vai fazer um trio super legal de estudos de arpejos sobre o campo harmônico maior. Sensacional. Então, você que ainda não tem esses livros, você está perdendo a oportunidade de acompanhar esse material aqui em 3D. Beleza? Então, o que eu vou fazer para interiorizar ainda mais o exercício 1 do método 24 caprichos? Eu preciso tocar com os playbacks. É, você não conhece? Ah, você não conhece. Ó, quantos playbacks? 432 playbacks. Não é brinquedo não, gente. Olhem só. Deixa eu abrir aqui, ó, uma página da internet, para falar os estilos que tem. Ó, tem os playbacks. Nós vamos encontrar em vários andamentos. Bossa Nova, Gypsy Jazz, Latin Jazz, New Orleans, R&B e Funk. Seis estilos. Então, eu preciso tocar em seis estilos o exercício número 1. Agora que eu já tenho o exercício número 1 de core, agora eu preciso começar a improvisar. Por que que eu preciso improvisar dentro dessa concepção aí do exercício 1? Bom, primeiramente, eu tenho que transformar qualquer exercício de qualquer método em música. Porque nós somos músicos. Então, nós vamos pegar uma folha em branco e vamos desenhar, tá? Então, é mais ou menos isso. O método, ele sugere ali um exercício que é uma folha em branco. E você pode construir várias coisas, você pode usar apogiaturas, você pode usar efeitos, né, como o scoop. E entre outros, é... efeitos, ornamentos, tá? Você pode substituir uma nota ou outra por uma posição de um overtone, que é a série harmônica, né? Ou até mesmo por um multifônico. Então, gente, não tem fim. O estudo, quanto mais você mergulhar nele, quanto mais você interiorizar ele, mais livre você vai se sentir. Só pra lembrar aqui de uma história. O Parker, né, o Charlie Parker, ele tocou muitas vezes um tema chamado Cherokee. Mas ele tocou muitas vezes. E quando ele precisou improvisar, ele já tinha interiorizado aquela música. Aquela música já estava dentro dele. E na hora que ele começou a improvisar, ele improvisou. E o sentimento que ele teve no momento foi de que ele era um pássaro, que ele podia voar pra qualquer lugar. Essa foi a sensação do Parker. Mas por quê? Porque ele já tinha interiorizado. Então, se você interiorizar os 24 caprichos, com certeza, quando você começar a improvisar, você vai perceber que tudo que existe dentro desse método já está dentro de você. E as informações se misturam. Porque a música, ela vai pedir um fraseado e o seu dedo já treinado, a sua mente já treinada, vai conseguir executar o que a música pede. Então, é muito importante interiorizar. Então, nesse momento, eu vou tocar o exercício 1 em um estilo aqui, virtual funk, que é o funk. Eu vou escolher três estilos apenas, pra que o vídeo não fique muito longo. Eu tocando muitas coisas aqui, porque é interessante eu passar o máximo de informações pra você estudar esse método. Então, vou escolher três estilos. Então, eu vou escolher o virtual funk para tocar agora. E como no vídeo anterior eu estudei em 100 BPM, eu vou manter o mesmo andamento pra não pegar no seu pé aí, né? Porque senão, se eu acelerar aqui, talvez você ainda não consiga entender e até desista do estudo. Então, 100 BPM você alcança, você consegue, tá? E se você não conseguir, tem andamentos mais lentos em playbacks, né? Deixa eu ver aqui quantos andamentos nós temos. Pra cada estilo, nós vamos ter seis andamentos. Né? Ó, 60 BPM, 80 BPM, 100 BPM, 120, 140 e 160 BPM. Então, comece com 60, mas com essa concepção. Beleza? E se você já alcançou o 100 BPM, bora tocar junto comigo. Ah, professor, no vídeo anterior eu sofri porque você tocou com soprano. E agora tá tocando com tenor e eu toco sax alto, sax barítono. O que que eu faço? É só você abrir o método em outra parte. Você tem que abrir na tonalidade de sol maior. Enquanto o sax tenor toque em dó, você tem que tocar em sol. Beleza? Então, pegue o primeiro exercício em sol maior e toque juntamente comigo. Show de bola? Então, vamos lá. Eu vou tocar aqui virtual funk. Aí tem a contagem aqui, ó. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal E aí você deve estar se perguntando Oxe, mas o professor não leu exatamente as colcheias Como eu já disse No início desse vídeo Nós vamos aprender a improvisar Sobre esse exercício 1 A ideia que eu usei aqui A princípio eu modifiquei pouca coisa Depois eu fui modificando muito mais Então o exercício Ele está escrito assim Porém Eu toquei de diversas formas É claro que eu não vou lembrar Que agora o que eu usei exatamente Mais um exemplo aqui Eu posso segurar um pouco mais A primeira nota do compasso Então eu escolhi aqui o compasso número 1 Segurei mais tempo Aí as próximas três notas Eu toco mais rápido E eu sigo esse loop Essa mesma intenção O que eu fiz aqui também Eu peguei o primeiro arpejo Primeiro arpejo Eu peguei o primeiro arpejo E repeti as duas últimas notas Por exemplo Aqui ó Dó, mi, sol, si Então eu fiz Dó, mi, sol, si Sol, si Eu acredito que eu fiz algo parecido com isso Deixa eu descobrir o que eu fiz Ah, lembrei Eu fiz isso O que eu fiz? Eu repeti Do primeiro arpejo As duas últimas notas Em semicolcheias E assim sucessivamente Eu posso fazer isso No segundo arpejo do compasso? Posso Eu só preciso encontrar Onde fica legal Eu usei Nas duas últimas notas Do arpejo Do compasso Então aqui Dó, mi, sol, si, dó, lá, fá, ré, fá, ré, mi, sol, si, ré, mi, dó, lá, fá, lá, fá Tá? Então Aqui, gente A criatividade sendo aplicada sobre esse exercício Você vai poder tocar esse exercício Infinita Nossa Infinitas variações Né? Ah, eu vou usar a apogiatura no sol Então, ó Ah, não, eu vou usar a apogiatura na nota lá Gente Um exercício Você tem aí várias variações Pra você criar Pra você modificar o exercício Que é algo engessado Você vai pegar esse algo engessado Que é o exercício 1 E vai transformar em música Tá? Então É interessante saber de cor o exercício Pra você ficar mais livre ainda Quanto mais você estudar o exercício 1 Fazendo essa brincadeira Melhor E o legal de tocar com os playbacks É que lá tem os acordes, né? Então se você olhar pra partitura O primeiro arpejo As primeiras quatro notas Elas estão sendo representadas pelo acorde de Dó maior Né? O segundo arpejo É o ré menor Com sétima, né? O terceiro arpejo Então se você conhece o campo harmônico maior Você sabe do que eu estou falando Então é importante Você ouvir a sonoridade do acorde E o arpejo Então é legal Estudar com os playbacks De preferência nos seis estilos Pra você ganhar aos poucos A linguagem de cada estilo Por exemplo Eu vou escolher aqui agora A Bossa Nova Olha só que legal Neste momento Eu vou usar as articulações da linguagem Tipo o Vinicius Dorin O Hermeto Pascual Eles gostam de usar bastante síncopas Tá? Então eu vou tentar aqui já de primeira Começar Tocando a Bossa Nova Que é um estilo brasileiro Usando a articulação Da música brasileira Que seria E aí eu vou brincando Eu vou variando Tô criando na hora Beleza? A ideia é essa Os playbacks eles têm muitas voltas Dez, dez, quinze, vinte voltas Tá? Então quanto mais você repetir o mesmo exercício Criando variações E mantendo, tá? A variação como um loop Se você criar uma ideia Mantenha essa ideia até o final Porque isso é legal Porque esse padrão A sua mente memoriza E ela vai selecionar as ideias Que são bonitas As que são feias E assim você vai evoluindo E vai sempre criando coisas Mais belas e mais bonitas Ao praticar dessa maneira Então é só Bossa Nova Vamos lá E assim você vai evoluindo Você acabou de ver Eu Entendendo a linguagem Porque eu estava tocando Virtual Funk Né? Estava tocando funk De repente eu tive que Escutar a Bossa Nova E aos poucos Eu vou melhorando as frases O legal é isso Quanto mais tempo Você passar estudando O exercício Escutando o playback Melhor você vai ficar Então pense nisso Faça isso Você tem seis estilos Para praticar agora mesmo Tá? Em cima do exercício um Poxa vida professor Mas assim eu não vou terminar Nunca esse método Você vai terminar sim Porém quando você terminar Você vai Você vai Ser um baita músico Você vai ter dentro de si Senso rítmico Melódico Você vai colocar pausas Nas frases No lugar certo Você vai frasear Da maneira mais bela que existe Nós estamos estudando O exercício um O exercício um Ele é um exercício Muito comum Tem outros métodos Também Que é a primeira variação Das tetras Sobre o campo harmônico Maior Mas quando chegar Por exemplo No exercício três No exercício quatro Que não tem métodos Que tem essas variações Só esse método tem Né? Dos 24 caprichos Basicamente Você vai começar A perceber que Tudo Que você estudar Tudo que você interiorizar Desse método Vai ser sim Extremamente útil Para o seu improviso Então quanto mais Você estudar esse método Melhor você vai ficar Pode ter certeza Tá? O método um E o método O método dois E o três Perdão O dois e o três Eles tem uma diferença Né? Aqui no caso O exercício um Ele Tem um formato espelho Ele sobe Com tônica Terça Quinta e sétima E desce Sétima Quinta Terça e tônica Tipo um formato espelho Né? Já esses dois métodos aqui O segundo volume E o terceiro volume Eles não usam Esse formato espelho Então É sensacional Porém eu quero Interiorizar Essas 24 frases E depois pegar As 24 variações Também De cada volume Que está aqui A minha esquerda Então eu vou estudar Já já O volume dois E o volume três É sempre legal Pegar o exercício um Desse Depois o exercício um De cada volume Que tem aqui Já para interiorizar Vários caminhos E várias digitações A nossa técnica Vai ficar boa A nossa improvisação Sensacional E nós vamos sempre Estar ligados Com o ritmo Com a harmonia Né? Tudo captando aqui Pela percepção A técnica vai estar top O som também Vai ficar legal E agora Eu quero tocar Mais um estilo Para apresentar Algumas ideias Né? Agora eu quero colocar Algumas pausas Será que eu vou conseguir? Vamos lá Agora eu vou escolher aqui O Gypsy Jazz Vamos lá 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 Você viu? Eu toquei a primeira nota Então não tem fim Nossa, o céu é a porta de entrada Para você estudar esse exercício Não tem fim Adore a Deus praticando, modificando esse exercício Use ornamentos, use estilos de bens Como o scoop e entre outros Não exagera para não virar vício, sabe? Toque em vários andamentos E use os seis estilos Para você improvisar Ouvindo os acordes Entendendo como que você pode tocar Esse fraseado O que vem na sua mente Usar pausa Segurar a nota É claro que cada arpejo Fica dentro de um tempo Porque o acorde de dó No caso aqui Ele representa as quatro primeiras notas Desse exercício Então se você tentar tocar Esse arpejo No acorde de ré Vai ficar um pouco estranho Então Tenta encontrar um caminho Que fique Todas as notas do arpejo Dentro do acorde Acorde que representa o arpejo Então dó-me-sol-si Acorde de dó maior com sétimo Sacou? Então Tente fazer pausas Por exemplo Eu toquei aqui a primeira nota Segurei ela um pouco Dei uma pausinha Depois Toquei as outras três notas Você pode tocar às vezes Duas vezes Esse primeiro arpejo Dó-me-sol-si Dó-me-sol-si Professor interiorizei Toquei em seis andamentos Em seis estilos É isso mesmo Seis andamentos Seis estilos E improvisei demais Já estou indo para o exercício dois Calma aí Calma aí Você precisa estudar Oitava acima agora Esse exercício Ah Você não imaginava Que ia falar isso Você precisa entender De uma vez por todas E agora eu estou bravo Você precisa entender De uma vez por todas Que um exercício Ele é um planeta Ele é parte de um universo Então se você passar Menosprezando esse exercício O que vai acontecer? Basicamente no dia que a música Pedir um fraseado Próximo do que É aquele exercício Que é aquele planeta Que é aquela parte Daquele universo O que vai acontecer? Você não vai estar preparada Você não estará preparado Para tocar o que a música pede Então o grande improvisador Ele ouve a banda E ele automaticamente Recebe sugestões Na mente Da música A própria música Fala com o músico Parece que não, né? Mas todo grande músico Está entendendo O que eu estou falando Nós estamos ouvindo E muitas das vezes Até aconteceu Com grandes amigos Que a gente tem uma convivência legal Que a gente está escutando As mesmas referências É importante ouvir referências E aí a gente está ouvindo Uma base de uma música E aí De repente os dois Assobiam do mesmo jeito A mesma frase E um olho para o outro Tá, pega A gente pensou na mesma frase Mas não é que a gente pensou Na mesma frase É que a música Nos sugeriu Aquele caminho melódico Rítmico Dentro daquela harmonia Então é muito interessante Ser músico Todo músico Pode ser considerado Um pouquinho doido Pode Mas é legal, né? Se você é muito normal Nessa civilização Nessa sociedade Você acaba ficando doido De qualquer gente Então é melhor Ser doido músico Músico doido Do que Ficar tomando remédios Aí Então Se você já tomou remédio Comece a tocar Que isso aqui é o melhor remédio Eu até tinha um amigo Chamado Décio Que ele ia assistir a gente No Shopping São Caetano Eu tocava lá Em duo Eu, Marcelo Canhoto Ou eu e o Abel E Ele ia lá Ouvia a gente E ele falava assim O que vocês estão fazendo aí É basicamente um remédio Para a minha alma Para o meu espírito Até mesmo Para o meu corpo Então Se você Entender o que eu estou falando Nesse vídeo Você vai ser curado De muitas coisas Creia Que Deus Que criou a música Criou a música Para o nosso Prazer Alegria E também Para que a gente possa ser curado Se você pesquisar sobre frequências Hertz Você vai entender muitas coisas Que eu estou dizendo aqui Mas a música é obra de Deus E por isso Que você vai se sentir bem Se você começar A deixar o medo de lado Gente O medo nunca é bom Então Não tenha medo de errar Eu erro aqui na frente de vocês E eu sou considerado Um músico profissional E eu falo para vocês Eu erro E toda vez que eu erro Eu aprendo com o meu erro Eu falo Por que eu errei? Porque está assim? É a palheta? Não, não é a palheta É eu mesmo Então peraí Nota longa Ah, eu errei aqui Porque meu dedo não está legal Então o exercício de técnica É super legal Gente É gostoso demais Viver Tocando E louvando a Deus E então Nesse momento Eu quero apresentar Oitava cima Esse exercício Será que eu vou falhar? Não sei Se eu falhar Eu vou repetindo até Acertar Essa é a ideia Tá? E se eu ficar falhando demais Na mesma nota Eu paro Faço uma notinha longa E aí eu não vou ter mais o problema Ou se uma frase complicar Ali na minha digitação Eu paro Tudo aqui Isolo a frase Que está me dando problema E aí Com certeza Tocando várias vezes Essa frase Eu vou conseguir tocar Esse exercício Oitava cima Com perfeição Então mantendo aqui O Dipsy Jazz Bora Oitava cima, hein? O Dimas Tá vendo? A primeira vez eu fui assim capengando Na segunda vez eu já tive uma postura mais tranquila E saiu, tá? Então a ideia agora é tocar em seis andamentos Tocar em seis estilos Como o playback Assim você conecta os acordes da sua mente Por mais que não exista nenhum acorde no método Mas o playback tem e você vai ganhando essa percepção harmônica E já já você vai usar essa percepção e você vai se assustar Porque a sua mente Ela está além do que você imagina E ela memoriza as coisas que você nem imagina E na hora que você precisar Você vai ver que Deus vai te ajudar O Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo E quando você tocar e você se impressionar Você vai dar glórias a Deus nas alturas Por ter estudado tudo o que eu estou recomendando Eu sou um aprendiz assim como você E nós estamos aqui para ajudar um ao outro Então deixe os seus comentários no fórum Ou se você está assistindo esse vídeo Em algum lugar que dá para comentar aqui embaixo Aqui do lado, aqui em cima Comente E pratique Porque muitas pessoas gostam de assistir filmes, vídeos, séries Mas elas nem sabem comentar sobre o que assistiram Porque não prestaram muita atenção Ou ficaram hipnotizadas O interessante dessas aulas, desses vídeos É fazer você tocar Isso é o interessante Não é para você ficar só assistindo, assistindo, assistindo Por exemplo, esse é o quinto vídeo Talvez você está em uma maratona Assistiu desde o primeiro Agora está no quinto E eu estou agora dando esse puxão de orelha Pare de assistir e pratique Volte para o primeiro vídeo e pratique Beleza? Então no próximo vídeo Que método que eu estudo? Qual será? Ah, eu vou estudar isso aqui No próximo vídeo eu estarei estudando A primeira frase Desse método aqui Que já está pronta em todos os tons Porém Eu estarei compartilhando com você da escola online Essas frases E nós vamos construir 116 frases Da hora mesmo Para a gente improvisar Sobre os temas de jazz Que nós temos na sala de aula Repertório Deus abençoe Deus abençoe e até o próximo vídeo Modificando Ou Praticando bastante Porque já está pronta essa primeira frase Uma frase Dentro da progressão 251 Em todos os tons Deus abençoe Glórias a Deus das alturas Louve a Deus Porque Deus é santo Justo E estude Para se divertir E para entregar o seu melhor A Deus Um grande abraço Já falei um grande abraço Mas eu falo de novo Um grande abraço Porque é legal mandar abraço O melhor ainda É poder Te abraçar Um dia a gente vai se encontrar E eu espero Ouvir boas notícias Deus abençoe E até o próximo vídeo Do projeto Musical Mind Valeu galera